Bem-vindo ao canal Life Bible. Neste vídeo, abordaremos os propósitos do batismo no Espírito Santo, destinado por Deus para realizar diversas transformações na vida do crente. No entanto, o quanto ele realizará, dependerá do crente. O batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para o sobrenatural, como o Hebreus capítulo 6 versículos 4 a 5 nos diz. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, experimentaram as coisas boas do céu, compartilharam do Espírito Santo e provaram a bondade da palavra de Deus e o poder da era vindoura. É uma representação incrível, pois esses crentes vivem nesta era, mas foram expostos ao poder que pertence à próxima era, o batismo no Espírito Santo. É o nosso acesso ao sobrenatural. Não é uma conquista, mas uma porta de entrada pretendida por Deus para que os crentes andem no sobrenatural, onde o sobrenatural se torna o novo natural. O livro de Atos nos dá uma compreensão da igreja cristã e não podemos separá-la do sobrenatural. Atos capítulo 19 versículo 11 relata que Deus fez milagres extraordinários através de Paulo. A palavra extraordinária, na tradução grega original, significa o tipo de milagre que não acontece todos os dias. Na igreja primitiva, milagres eram uma ocorrência diária, mas eram extraordinários. Podemos teorizar sobre a igreja do Novo Testamento, mas não podemos experimentá-la sem o sobrenatural. O segundo propósito é para testemunhar. Como Atos capítulo 1 versículo 8 afirma, O batismo no Espírito Santo nos dá poder sobrenatural do alto para que possamos ser testemunhas. E é importante destacar que essas testemunhas estão em Jesus Cristo, não em uma doutrina. Inicialmente, essa experiência não se trata apenas de uma experiência, mas de Jesus Cristo em si. O verdadeiro propósito é testemunhar Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o batismo no Espírito Santo traz uma mudança na vida de oração do cristão, conforme podemos observar em Romanos 8 versículo 26 a 27. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, quando não sabemos pelo que devemos orar. Nesse momento, o próprio Espírito intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Aquele que examina nossos corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelo povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. É essencial compreender que todos nós enfrentamos uma enfermidade, não uma doença, mas uma fraqueza natural da carne. Não sabemos como orar ou o que dizer a Deus, pois Ele não precisa que lhe digamos o que fazer ou buscar palavras inteligentes para orar. A verdadeira oração do Novo Testamento acontece quando nos tornamos um templo, em que o Espírito Santo entra e conduz a reunião de oração. Nós nos tornamos instrumentos, e a oração flui através de nós, conforme o Espírito Santo guia. Uma ilustração espiritual sobre o fogo no altar do tabernáculo no Antigo Testamento é uma imagem do Espírito Santo no altar do coração de um crente, um fogo que arde noite e dia, conforme podemos ver em Levítico 6, 13. Continuando, Efésios 6, versículo 18, nos instrui a orar no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Isso significa que nem sempre podemos orar com nosso entendimento, mas quando o Espírito Santo está presente, Ele nos ajuda. Essa mesma ideia é expressa em 1ª Tessalonicenses 5, versículos 17 e 19, onde somos incentivados a orar sem cessar e não apagar o Espírito. Esses dois aspectos estão relacionados, indicando a importância do papel do Espírito Santo em nossas vidas de oração. O batismo no Espírito Santo inicia um fogo que não pode ser apagado, pois é a vontade de Deus. Lembremos das palavras de Paulo a Timóteo. Não negligencie o dom que lhe foi dado. 1ª Timóteo 4, versículo 14. Com esta mesma palavra, eu desafio qualquer um que não tenha essa experiência sobrenatural, pois sem ela, é impossível viver de acordo com o padrão de oração do Novo Testamento. Em quarto lugar, o batismo no Espírito Santo tem o propósito de ensinar. Jesus Cristo prometeu que o Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade, não falará por si só, mas falará apenas o que ouvir, e nos revelará o que está por vir. João 16, 13. O Espírito Santo, o Grande Mestre, é também o autor da palavra escrita, a Bíblia, e vem para ser o intérprete da palavra. Ele revela Jesus Cristo e o glorifica. João 16, 14. Embora o Espírito Santo seja o Mestre, também precisamos de professores humanos. Ele pode ensinar através de outros crentes. No entanto, o Espírito Santo é especialmente claro ao mostrar onde Jesus está. Jesus está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, tendo recebido toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, foi como uma carta pessoal do Senhor para os discípulos no cenáculo declarando, Eu cheguei, estou aqui, vocês me viram partir, agora saibam onde estou. Logo após Pedro ter testemunhado para os incrédulos judeus, ele afirmou que Jesus foi exaltado à direita de Deus e que ele havia recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramando-o sobre eles, conforme o que estavam vendo e ouvindo. Atos 2, 33. Pedro compreendeu de maneira inédita a localização de Jesus, tornando isso extremamente claro para ele. O Espírito Santo cumpre um quinto propósito, orientação e advertência. Conforme Jesus disse, Quando vier o Espírito da Verdade, ele o guiará em toda a verdade. Ele não falará por si só, mas falará apenas o que ouvir e lhe dirá o que ainda está por vir. João 16, 13. Precisamos de orientação e advertência sobrenatural para prosperar no mundo em que vivemos atualmente. Viver apenas no natural resultará em muitos erros. Jesus advertiu que, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 20 e 6. Nos dias de Noé, o pecado e a iniquidade abundavam, mas Noé, pela fé e temor santo, foi advertido sobre coisas ainda não vistas e construiu a arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11, 7. Da mesma forma, nós que vivemos nesta era, precisamos ter um contato real e pessoal com o céu. Precisamos da revelação sobrenatural do Espírito para discernir o caminho seguro. Pare o que estiver fazendo por um momento e faça essa oração. Espírito Santo, compreendo o seu mover na minha vida e desejo ser ainda mais receptivo a você para segui-lo de forma mais íntima. Reconheço minha tendência ao egoísmo e rebeldia. Por isso, peço o seu apoio para ser obediente à sua liderança. Eu necessito de você, Espírito Santo. Sou grato por habitar em meu coração e por operar em minha vida. Você me guiou para a salvação, renovou meu espírito morto e abriu meus olhos para a verdade. Amém. Esperamos que você tenha sido abençoado por este vídeo. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar a aprender mais sobre o Espírito Santo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam ser abençoados pela mensagem do Espírito Santo. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e até o próximo vídeo.